Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte Manus, pra começar eu quero falar de um otimizador de realidade, uma perk que foi removida do jogo e pelo jeito não foi por conta de um problema e sim uma própria decisão por parte da Epic, tá? Olhem só o que eles colocaram aqui Desabilitamos o otimizador de realidade e fenda ejetora até o final do evento mais procurados Os jogadores ainda podem descobrir o otimizador caso ainda não o tenham desbloqueado Então o que acontece, né? Essa perk, pra quem não sabe, é aquela que quando você perde o escudo você aciona uma fenda, vou dizer assim, né? Você entra numa fenda, você pode fugir, tá ligado? É uma perk, né? Recente, ela chegou não faz muito tempo aí e muita gente já estava reclamando, né? Que ela era um pouco irritante, né? A galera saia correndo e tudo mais Mas vamos combinar, é uma perk muito boa quando a gente tá utilizando Aquele item, né? Que a gente odeia quando usa contra nós Mas a gente ama usar, tá ligado? Mas agora no evento, acho que a Epic Games removeu por conta aí das ondas de calor, tá ligado? Quando você pega lá as ondas de calor e você fica, né? No máximo, você tem algumas habilidades E, manos, unindo as habilidades ali que tem de cura e tudo Junto com essa perk, realmente Tava ficando extremamente apelão Porque a galera, né? Podia, sei lá, tá com a vida cheia Duelava contra um cara Perdia o escudo, aí acionava a fenda Saia correndo Se curava automaticamente, né? Por conta desse poder Aí das ondas de calor E poderiam voltar, né? Fazer isso, digamos que, infinitamente Um ciclo sem fim, tá ligado? E, manos, realmente, né? Acho que a Epic Games removeu por conta disso Porque eles não deram nenhum detalhe, né? Do porquê a perk foi removida Não foi nenhum bug, né? Porque eles sempre avisam E aqui nada foi avisado sobre isso Enfim, né? Se você curte essa perk Infelizmente, ela foi removida, né? Até o final aí do evento, né? Que vai durar duas semanas Mas, pelo que eu vi, né? A galera até concordou com isso, né? Muita gente acha a perk apelou, né? Agora, principalmente no evento De fato, ela tava, né? Bem desequilibrada E olhem só, manos Outra parada que eu quero falar agora Aqui pra vocês É sobre o pacote, né? Que foi lançado ontem na loja O pacote que tem relação, né? Com o par dos níveis ali da conta, né? Que tem a skin da Galáxia Como vocês podem ver na tela Esse pacote, muita gente comprou, tá ligado? Porque, realmente, ele tá bem legal, né? Tem uma skin bonita Os itens, no geral, né? São bonitos, né? O Cavaleiro ali da Galáxia É muito show, né? Tem esses níveis ali tudo E o que acontece, manos? Foi descoberto um bug Com relação aos níveis Que você podia conseguir o dobro de níveis Aí que o pacote, né? De fato, era pra conceder O Leaker Shiny, né? Comentou que esse bug, né? Tava acontecendo E nas primeiras horas Talvez ainda esteja acontecendo, tá? Então, se você comprou esse pacote E ainda não pegou os níveis dele Presta atenção como é que é Basicamente, né? Quando você coleta os tokens de nível no mapa É só você sair da partida logo depois Que você upa dois níveis Ao invés de somente um nível Ou seja, né? Significa que você pode pegar, tipo, 28 níveis Em poucos minutos Ao invés de 14, né? Que era pra ser o ideal Então, tá aí, manos? Uma parada bem interessante, tá ligado? Né? Se você comprou o pacote Né? Eu não sei se esse bug já foi corrigido É porque o Games não falou nada Então, ainda pode estar funcionando Se não estiver funcionando Pelo menos você pode tentar aí Tudo mais, né? São alguns níveis da Mate XP Pra você estar pegando na sua conta Inclusive, né? O pacote que foi lançado ontem, né? Eu vi que muita gente gostou Se você quiser comprar ele Qualquer item da loja Apoia no canal Eu agradecer muito aí De coração mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio É um criador da loja Já agradecer muito aí mesmo O apoio de todo mundo E olhem só, rapaziada Outra parada que eu também Quero mostrar aqui É a próxima skin do clube, certo? A skin de março Eu tinha comentado com vocês Que poderia ser Esse personagem, né? Que apareceu Numa pesquisa Feita pela Epic, né? Por conta também Da descrição da skin da Silvia Que é a skin do clube desse mês Né? Falava que um outro Integrante do grupo dela Ia estar chegando Né? E essa skin aqui Bem parecida com ela, né? Realmente a teoria Fazia sentido E agora ela foi Praticamente confirmada Como vocês podem ver Essa tela de carregamento Né? Da Silvia Que foi lançada agora Nessa última atualização A gente pode ver lá no fundo Né? Um personagem que se assemelha Muito, muito mesmo Né? Com essa concept aí Então, né? Praticamente confirmando A teoria De que vai ser a próxima skin do clube Né? Então se você curtiu Né? Se você gosta aí do clube Já fica ligado, né? Que quase 100% de certeza Vai ser a skin aí Do mês de março Já comenta aí Sua opinião O que você acha Se tá bonita Pra ser do clube Se poderia ser melhor E tudo mais Eu acho que tá bonita, tá ligado? Em comparação com Eu já comentei minha opinião Aqui, né? Sobre o clube Que teve alguns meses Do ano passado Principalmente Que as skins ficaram Bem desleixadas Assim, tá ligado? Skins meio nada a ver Pra chegar no clube Tipo, muito, muito padrão E agora, né? Tipo, a skin da Silvia Eu gostei bastante Essa aqui eu também acho Que vai ser bem legal Né? Enfim, né? Pode comentar a sua opinião também E já aproveitando aqui O assunto de skins Uma parada bem interessante É um vazamento, tá? De uma nova opção De reportar jogadores Que vai estar chegando O Firemon Que comentou Que a Epic Games Colocou nos arquivos Uma opção de reportar Jogadores Chamado traje ofensivo Como se a pessoa Estivesse usando Uma skin ofensiva E, mano Isso é um negócio Bem curioso, né? Porque, tipo assim As skins que tem no Fortnite São feitas pela Epic Certo? A Epic coloca no jogo Então, por que diabos É ter uma opção De a gente reportar Um jogador Se ele tá usando Uma skin do próprio jogo Criado por eles Não faz o menor sentido, né? Mas a galera Entrou em conclusão Que, na verdade Isso pode ter ligação Com as skins customizáveis Por exemplo As skins super-heróis Que foram lançadas Há um bom tempo atrás A gente sabe, né? Que teve aquela polêmica Envolvendo o traje Todo preto Todo branco Todo verde também, né? Que pode ficar camuflado Na vegetação Que eles podem ter Algum tipo de vantagem Então, pode ser Que esse report Seja por conta disso Mas eu não sei, tá ligado? Porque eu também acho Que não faz muito sentido A gente reportar um jogador Só porque ele tá usando Uma skin que é do jogo O jogo libera A gente poder colocar O conjunto de cores na skin Então, pra mim Meio que isso não faz muito sentido Porém, manos Vocês estão ligados Que nessa última atualização Foi lançado As novas skins de bandido Que a gente pode ver Tem a versão masculina E feminina Que tem basicamente As mesmas customizações Tipo, de rosto Pra gente mudar a cor do traje Mudar a cor da máscara Mudar tudo do personagem E eu acho isso muito da hora Eu apoio bastante A ideia da Epic Games Colocar skins customizáveis Mas a gente sabe Quanto mais customização Mais é quase infinito O tipo de conjunto Que a galera vai poder fazer Então a Epic Games Não vai pensar em todos os conjuntos Que o pessoal vai fazer Com as skins Então talvez Esse negócio de traje ofensivo É por conta de skins customizáveis Tipo, sei lá Vai saber se Vai ter uma skin ali Que a gente vai poder colocar Uma certa cor Com um certo spray Com um certo tipo de chapéu Que fica ofensivo Indicando alguma coisa É só um exemplo, tá ligado? Mas é só pra dizer Que esses trajes customizáveis Tem uma dimensão muito grande Aí de variedade Então talvez Foi por conta disso Mas, né É uma curiosidade Interessante esse negócio De traje ofensivo ainda Mas mesmo assim Fique ligado que Agora falando de skins Customizáveis em específico Como essas skins aqui Foram lançadas E tudo recentemente Eu tenho muita certeza Que a Epic Games Vai estar lançando Cada vez mais skins customizáveis Inclusive eu comentei com vocês Que a Epic Está planejando Lançar uma própria skin Que a gente vai criar do zero Tá ligado? Fazer o rosto Do personagem e tudo mais Pode estar chegando Junto ali com O modo criativo 2.0 Quem sabe? Então talvez A Epic ainda está colocando Mais variações nas skins Para depois Chegar no ápice De a gente poder criar Uma skin do zero Esse é um negócio Muito louco também Talvez também Essa opção de reportar Atragem ofensivo Seja também por conta Essas skins Chegando no futuro A gente nunca sabe Mas enfim Eu queria comentar com vocês Sobre esse assunto Achei interessante Compartilhar aqui com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Se você gostou Mas nos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então Que a Perk Bem apelona De a gente acionar a Fenda Quando perdi o escudo Foi removida Até o final do evento Por conta das paradas De calor Que realmente Junto com a Perk Estava muito apelão E se você conhece Alguém que curte muito O clube Assinante recorrente Para já dar uma olhada Na skin Que provavelmente Vai fazer parte Do mês de março Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau